Você só aprende com os erros, tanto com os seus quanto com os dos outros. E foi por isso que eu decidi criar conteúdo. Foi errando bastante que eu aprendi a ser um profissional melhor. E foi aí que eu decidi a passar um pouco mais da minha experiência entre acertos e erros pra que você aprenda mais com isso. Mas não pense que isso é pra facilitar a sua vida. Na verdade você vai errar ainda, e muito. Mas o que eu quero que você aprenda aqui, é que muitas das vezes, errar é muito melhor do que acertar. Por quê? Porque quando você erra, você aprende duas vezes. E quando você acerta, muitas das vezes você não aprende nada. Porque quando você acerta, você se mantém estável e continua naquele mesmo acerto. E vai chegar uma hora que você não vai ficar estagnado. Por quê? Porque o que te levou até esse ponto, até esse acerto, não é o que vai te levar pra próxima fase. E agora, quando você chega a um ponto e você erra naquele ponto, você aprende duas vezes. Então, quando você erra, você acaba dando dois passos que são muito importantes pra sua jornada. Um deles é... O primeiro é que você nunca mais vai cometer aquele erro. O segundo passo, que é o mais importante, é que você sabe agora o que você tem que fazer pra que aquele erro se torne um acerto. Então, a ideia aqui é fazer com que você aprenda tanto com os meus erros, por toda a experiência que eu já passei, e aprenda também com os meus acertos. Pra que vocês não tenham mais motivos pra errar. Mas que vocês tenham também agora um caminho mais livre e menos tortuoso pra vocês poderem caminhar. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo que eu já estou passando e do que eu vou começar a postar, pra que vocês aprendam bastante. E qualquer dúvida, vocês sabem que tem o meu direct, vocês sabem que tem qualquer caminho aqui pra vocês poderem falar comigo diretamente. E eu posso ajudar vocês. Fechou? É nóis! E aí E aí E aí E aí Obrigado.